E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que destina crédito suplementar de mais de 615 milhões de reais para reforço no orçamento de alguns ministérios. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a ascensão do presidente foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. E três ministérios vão receber esses recursos. O Ministério da Defesa, da Agricultura e também o Ministério da Justiça. No caso do Ministério da Defesa, o recurso será utilizado em operações de garantia da lei da ordem e também para a Operação Verde Brasil 2, que combate crimes ambientais e focos de incêndio na Amazônia. Essa operação foi estendida até o dia 6 de novembro deste ano. E o Ministério da Agricultura deve utilizar essa verba para financiar a indústria pesqueira e também a agropecuária sustentável. Já o Ministério da Justiça prevê a utilização dessa verba para o aprimoramento e também a modernização do sistema penal. De acordo com o texto, esse crédito suplementar de 615 milhões de reais veio do superávit financeiro no balanço patrimonial da União de 2019, além de reservas de contingência não utilizadas. Renata, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações.